A paz do Senhor Jesus, amém? Os senhores colocam a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 37, que diz assim Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Zucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gentes, ovelhas, gado, muitíssimos animais e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram na terra do Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela o tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Os israelitas tinham muito para comemorar. Eles tinham muito para agradecer, porque havia chegado o tempo de Deus tirar eles da terra do Egito, da casa de servidão, do lugar de dor, de angústia, de sofrimento, do lugar onde eles gemiam. Porque Deus, Ele fala, eu ouvi o clamor do meu povo. O Senhor viu o gemido. O Senhor viu quanto o povo estava sofrendo, sendo afligido, sendo humilhado dentro da terra do Egito. E havia chegado o momento do sofrimento dentro do Egito cessar. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei quanto tempo você tem sofrendo por algumas causas. Você vem sofrendo, você tem sofrido com algumas adversidades. Você vem sofrendo por causa de alguns problemas que você vem enfrentando. Porém, o Senhor me trouxe aqui para te falar que nenhum sofrimento é eterno. Quem olhasse para os israelitas, os hebreus, dentro da terra do Egito, até poderia pensar, não tem jeito. Já tem muito tempo que eles estão dentro do Egito, nessa casa de servidão. Eles serão servos eternamente dos egípcios. Irmãos eram 430 anos. Eles ali dentro do Egito. Mas chegou o momento em que eles receberam vitória. Chegou o momento em que o julgo foi quebrado. Eu não sei quanto tempo, eu volto a repetir. Você está passando por problemas. Quanto tempo tem um Egito te afligindo. Rabastuí. Mas o Senhor manda eu te dizer que está contado. Os dias... Está contado os dias do Egito que está lhe afligindo. Está contado os dias da casa de aflição. Está contado os dias desse problema na sua vida. Declare comigo. Está contado os dias... E Deus vai fazer justiça por mim. Está contado os dias e Deus vai fazer justiça por mim, irmãos. Já tem dias contados. Aleluia. Para que essa injustiça finde. Para que esse problema aí seja realmente retirado, removido, irmãos. O povo de Israel. Esse povo aqui que saiu de dentro do Egito. Nunca mais retornou para Elirabastuí. Ei, a casa de servidão havia cessado. O Senhor me trouxe aqui para te falar que este problema que te aflige há muito tempo. Isso é mistério e é resposta de oração. E tem gente pensando que Deus não vai fazer justiça. Porque tanto tempo você vê o Egito lhe afligindo. É tanto tempo você sendo humilhado por um faraó. É tanto tempo uma opressão na tua vida. Que você pensa que as coisas não vão mais mudar. Que você pensa que Deus não vai mais fazer Rabai e Charabara canto milagre acontecer. Que você pensa que você não vai viver um tempo de justiça. E você diz, não. Essa casa de servidão aqui parece ser eterna. E Deus está dizendo, pode até parecer, mas não é. Quem olhava para os hebreus dentro do Egito, pensava que eles também ficariam ali eternamente. Mas nós temos um Deus, irmãos, que dará a última palavra e cessa o sofrimento do seu povo. Declare comigo, Deus está cessando todo o sofrimento da minha vida. Aleluia. Deus está cessando todo o sofrimento da minha vida. Aquele sofrimento ali seria sanado. Acabaria. Eu não estou falando que o povo hebreu não passou por aflições. Isso não existe até porque, irmãos. No mundo, a gente vai ter aflições. Mas eu estou falando que especificamente esse problema aqui foi resolvido. E o Senhor está dizendo especificamente. Existe um problema que vem te afligindo há muito tempo e tu sabe do que Deus fala. Que ele vai resolver. Eu não sei se é uma justiça que Deus tem que fazer por você. Eu não sei se é alguém que te persegue. Mas o Senhor me trouxe aqui para te falar. Que uma casa de servidão está ficando para trás. Que um problema que parecia que estava enraizado. O Ribi Andarastui está sendo arrancado pelas mãos do Criador. Porque quando Deus ordena. Eu vou tirar do Egito. Acabou. Quando Deus diz assim. Acabou o tempo da servidão. Não tem rei. Não tem ninguém que segure, meu irmão. Não tem ninguém nessa face dessa terra. Que possa dizer que vai continuar o que Deus disse que é para sair. E o Senhor diz assim. Eu já liberei a palavra sobre você. Já está liberada a palavra sobre a sua vida. E eu já disse que eu vou fazer o milagre. E eu já disse que eu vou transformar a sua história. E eu já disse que a justiça vai acontecer. Que a casa de servidão está ficando para trás, minha filha. Eles saíram apressadamente da terra do Egito. Aleluia. E Deus está dizendo. Será apressadamente. Eu tenho pressa em fazer. Eu me lembro do sonho de José em outra passagem. Não é nessa. Mas no livro de Gênesis vai nos dizer. Aleluia. Que Faraó teve dois sonhos. E José interpretou para ele. E nesses sonhos José diz para Faraó. O sonho de Faraó foi duplice. Porque é coisa estabelecida por Deus. E Deus se apressa em fazer. E o Senhor diz para você. Eu tenho pressa em fazer. Eu tenho pressa em fazer. Aleluia. Eu tenho pressa em tirar você nessa casa de servidão. Declare comigo. Essa casa de servidão está ficando para trás hoje. Essa casa de servidão está ficando para trás hoje. Eu não sei se é uma perseguição. Se é um problema que você tem. Que você enfrenta. Mas o Senhor está dizendo. Eu estou te aprovando em uma área. Eu estou te aprovando em uma área. Receba em nome de Jesus. Uma aprovação de Deus. Sobre situações que você pensava que não tinha jeito. Sobre situações que você achava que seria o seu fim. Porque Deus está trabalhando aqui por gente. Aleluia. Porque Deus está dizendo. Eu estou às portas de fazer um milagre, filha. Eu estou às portas de fazer algo acontecer. E quando eu resolvo fazer algo acontecer. E quando eu resolvo. Não há quem possa invalidar e me revogar. Irmãos. Não existe. Não existe para Deus perseguição perpétua. Perseguição eterna não está dentro do Egito. É como eu falei. Quem olhava para os hebreus dentro do Egito. Tanto tempo sendo afligido por faraó. Tanto tempo naquela casa de servidão. Achavam que não tinha mais jeito. Talvez tenha gente olhando para você e dizendo. Se conforme, minha filha. Não tem mais jeito essa situação. Se conforme, meu filho. Você vai ter que viver com isso eternamente. Deus está dizendo. Não. Essa não é a última palavra que eu dou, filha. Sobre a sua vida. Essa não é a última palavra que eu dou, filho. Sobre a sua história. Quem dar a última palavra sou eu. Eu, riai. E a última palavra que eu dou é. Vai sair daí e vai ter vitória. Vai sair daí e vai descansar em mim. Vai sair daí e vai ter paz. Sarabaia. Tem uma terra que emana Letimeu lhe esperando. E a casa de servidão não vai poder prender os projetos de Deus na sua vida. Prender os projetos de Deus na sua história. Porque o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. E qual é a intenção dele? Prender os projetos de Deus, irmãos, na nossa vida. Qual é a intenção dele? Prender o que Deus tem para que a gente não viva os propósitos. Mas o Senhor diz para você. Você vai viver sim os propósitos. Porque eu sei os pensamentos que eu, rabai, adará, asturai. Eu tenho o teu respeito. São pensamentos de paz, filha. Eu vou fazer algo novo. Aleluia. E essa casa de servidão vai ficar para trás. Eles partiram. O versículo de número 37. Aleluia. O Senhor está aqui nesta palavra e neste lugar. E o Senhor diz para você. Eu estou prestes a fazer algo acontecer aí. para tirar você de uma situação terrível que você está me enfrentando. Eu estou às portas de fazer uma justiça para te dar paz. Aleluia. Em uma área da tua vida, rabasto. Essa palavra tem endereço certo. Eu sinto graça. E eu sei que ela não tardará de se cumprir. O versículo de número 37 diz assim. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Cerca de seiscentos mil a pé somente de homens. Sem contar mulheres e crianças. Eles partiram. Aleluia. Eles saíram de dentro da terra do Egito. A casa de servidão ficou para trás. Declare comigo. Oh meu Deus. O meu Deus vai me tirar dessa casa de servidão com pressa. O meu Deus vai me tirar dessa casa de servidão com pressa. Irmãos. Quando Deus resolve fazer a justiça. É assim. Não piscar de olhos. É de repente. É no estalar de dedos. Tem gente aqui que diz. Meu Deus. Eu não quero mais nem pedir a justiça. Porque eu não acredito mais que vai acontecer. Eu acho que eu vou passar por essa aflição aqui. Nessa casa de servidão eternamente. Essa pessoa vai me perseguir eternamente. Deus está dizendo. Minha filha. Você não leu o livro de êxodo não? Aleluia. Eu estou preparando. Rabastuide. Canta um êxodo na sua vida. Eu estou preparando. Eu estou preparando uma saída. Rabá. Ixarabara. Canta. Um novo rumo. Uma nova história. Declare comigo. Meu Deus está preparando para mim uma nova história. Eu vou viver. O meu Deus está preparando para mim uma nova história. Eu vou viver. Aleluia. Deus é o Deus, irmãos, do impossível. Deus é um Deus que surpreende o coração dos seus filhos. Deus é um Deus que chega e diz. O Senhor. O clamor e vi a aflição do meu povo e desci a fim de livrá-los. Eu sei que Moisés foi o instrumento de Deus na terra. Mas quando Deus chama Moisés no meio da sarsa e conversa com ele, o Senhor diz. Desci a fim de livrá-los. Ou seja, Moisés vai ser o instrumento, mas eu vou na frente. Aleluia. Mas eu já desci porque esse livramento, Moisés, não vai vir dos homens. Esse livramento vem de mim. O Senhor, Rabastu, Rabaya Diz o Senhor dos Exércitos Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos É o Deus que dá um basta em casa De servidão, aleluia É um Deus que dá um basta Em problemas que há muito tempo Vem te assolando Em problemas que há muito tempo Você pensava que nem tinha mais jeito Aleluia Porque por muito tempo você vinha sendo oprimido Rabaracanta Você vinha sendo humilhado E o Senhor diz pra você Ô minha filha Grandes coisas eu vou fazer na sua vida Ô meu filho Os propósitos ainda estão de pé Por isso eu tiro você de dentro da casa de servidão Não tinha como o povo de Deus Viver o projeto de Deus Embaixo da servidão de faraó E Deus está dizendo Eu sei que tem alguns projetos na sua vida Que enquanto tiver um faraó na sua história Enquanto tiver uma casa de servidão Eles não conseguirão ser concluídos É por isso que eu tiro você De dentro da casa de servidão É por isso que eu tiro os problemas Que estão te acarretando Há um tempo da sua vida É pra você viver os propósitos É pra que a minha palavra se cumpra Deus havia feito uma promessa a Abraão E Deus cumpriu a sua promessa Rabaracanta E o Senhor está dizendo pra você Eu te fiz uma promessa e eu não esqueci Deus havia revelado pra Abraão Que os descendentes dele ficariam cativos em uma terra Mas que sairiam dali com grandes riquezas Porque Deus cumpre a palavra Pode passar o tempo Pode passar céus Pode passar a terra Mas a palavra do Senhor se cumpre E aqui era um cumprimento de promessa Que Deus fez pra Abraão lá atrás Eles saíram de dentro da terra do Egito E Deus está dizendo pra você Você vai viver os propósitos Que eu falei que você viveria O que eu designei pra sua vida Diz o grande e o todo poderoso Eu sou Vai acontecer Deus é poderoso, irmãos E os propósitos dele se cumprem na nossa vida Queira o inimigo ou não Goste o inimigo ou não Aceite ele ou não Tem pessoas que não vão aceitar Que não vão gostar Faraó ficou irado Mas não pôde revogar a palavra de Deus Declare comigo Ninguém poderá revogar a palavra de Deus na minha vida Ninguém poderá revogar a palavra de Deus na minha vida A palavra que Deus havia liberado para o povo Ninguém poderia revogar Não tinha faraó Não tinha ira de egípcio Não tinha ninguém que pudesse invalidar Deus disse Descia a fim de livrá-los E chegou o tempo deles saírem da terra do Egito Chegou o tempo em que uma aflição está findando na sua história Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra Tome posse que essa palavra é forte E tem endereço certo E Deus está falando contigo Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários Que vamos estar orando por você E você que quer aceitar Jesus Ou se reconciliar com Jesus Também coloque aqui nos comentários Que vamos estar orando por sua vida Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus Soberano e eterno Pai A questão do Senhor Para te agradecer por essa palavra Pai, obrigada Ô Senhor, como é maravilhoso Ouvir o Senhor dizer para nós Que a tua palavra vai se cumprir Que os teus propósitos vão acontecer Ô Pai É o Senhor que sabe os pensamentos Que o Senhor tem a nosso respeito E eu creio, meu Senhor Que são pensamentos de paz Eu tenho certeza A tua palavra diz Pai E não de mal E o Senhor está nos guardando Está nos protegendo E está nos livrando De uma grande aflição Pai Porque tem aflições que vem Que parecem que serão eternas Na nossa vida Mas eterno é o teu poder Na nossa história Eterno é o Senhor Pai Nenhuma situação ruim É eterna E eu creio que o Senhor Está mudando Eu creio que por completo Está havendo uma mudança De cativeiro De história De cenário Na nossa vida É para a glória É para a glória É para a glória Do teu nome Jesus de Nazaré Obrigada Senhor Por essa palavra Ô Senhor Vai curando teu povo Eu te peço Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Fechando a sepultura Vai desfazendo todo o laço Pai que tudo que foi levantado Toda seta Toda nada inflamada Toda palavra contrária Toda obra feita Vai lançando por terra Vai dando vitória Ao teu povo Senhor Vai removendo Meu Deus amado Do caminho do teu povo As pedras de tropeço Vai retirando aqueles Que querem atrapalhar Os teus projetos Assim como o faraó Queria atrapalhar Os projetos do Senhor Pai tem gente Que quer atrapalhar Os projetos do Senhor Na nossa vida Remove Retira em nome de Jesus Pai eu te peço Toma aqueles que estão Te aceitando Jesus Aqueles que estão Se reconciliando contigo Escreve o nome deles No livro da vida Perdoe as falhas Os pecados Lance no mal Esquecimento Jesus Espírito Santo Vai dando direção A vida e a história Onde devem congregar Porque são teus Senhor São ovelhas O teu pasto Obrigada por cada alma Senhor Jesus Que tem se rendido a ti O Senhor Vai tomando cada pedido De oração nos comentários Eu não conheço a necessidade O Senhor Vai visitando Pai Vai glorificando o teu nome Senhor Que seja segundo A tua vontade O teu querer Meu Pai Pois a tua vontade É boa Perfeita e agradável Que a tua vontade Venha prevalecer No nosso meio Da testemunha Para o teu povo contar Glorifico o teu nome Meu Senhor Assim eu te peço E já te agradeço Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Crendo na nossa vitória Amém Deus diz pra você Aflições Estão ficando pra trás Deus está preparando pra você Uma nova história Ter um novo sorriso Um novo amanhecer Uma nova alegria Chegando pra sua vida O Egito Tá ficando pra trás Que Deus te abençoe Se você crê Receba essa palavra Em nome de Jesus Declare amém Declare amém